Depois dessas coisas, nós vamos viver um depois Olha o que aconteceu, olhei e diante de mim eu vi uma porta aberta no céu Jesus, deixa eu te explicar uma coisa Eu amo o Senhor, eu quero ir para o céu, mas agora não Eu não estou querendo porta no céu, eu estou querendo porta em uma multinacional Eu estou querendo uma porta de um bofe Eu estou querendo uma porta de uma menina para casar, eu estou querendo uma porta Na UFMG, eu estou querendo uma porta, num concurso público, eu estou querendo uma porta Por que porta no céu? O Senhor já vai me levar? Gente, Deus sabe que a vida cristã é invivível Se você vivê-la simplesmente nesse plano Por isso que o tema da mensagem é menos terra, mais céu O cristão verdadeiro, ele já suspira pelo céu Mesmo sem estar desenganado, mesmo sendo novo Mesmo ainda tendo 50, 60, 70 anos de vida pela frente Ele quer o céu E aí, enquanto ele sabe que não vai para o céu Ele traz o céu até ele todo dia Deus abriu uma porta no céu e falou com o João João João, você está muito cansado em empate Só para cá Venha Deus nessa manhã está colocando diante de nós uma porta aberta no céu E você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu quero te levar para um novo nível, uma nova etapa de caminhada comigo Tem gente que retrocedeu na caminhada com Jesus na pandemia E tem gente que estagnou Ele não quer nenhum dos dois Ele quer que a gente avance O que ele quer? Gente, eu tenho falado para as pessoas Se eu tivesse desviado ou com uma fé fria E eu entrasse primeiro de janeiro do ano passado Porque só no mês de janeiro do ano passado teve O Trump jogou bomba no Irã O Irã jogou bomba no Trump O maior incêndio do mundo aconteceu na Califórnia É A pandemia começou Eu anotei lá Um monte de coisa doida Não precisava de pregador para mim não Eu vinha para a igreja sozinho Tem gente, gente que precisa de pregador Precisa da mãe chamar Precisa de um demônio chamar Sabia que tem demônio evangelista? Um dia estou no culto assim, ó De repente uma família Dois irmãos vêm correndo Pastor, pastor, corre aqui Nós fomos na casa vizinha da igreja Chegou lá, um dos irmãos estava no chão rosnando Aí nós, sai demônio Aí Ai, o que é isso, pastor? Eu falei, é o demônio Estava aí Deu mais um outro Ai, meu Deus, o que nós temos que fazer? Falei, igreja Gente, o povo pôs a roupa na hora E foi para o culto na hora Falei, Satanás, valeu Deixa eu te perguntar uma coisa Amor, vai ter que aparecer um chifrudo lá Dentro da sua casa Para você falar assim É, eu acho que eu tenho que passar por uma porta no céu É Essa opressão maligna Eu não quero isso dentro da minha casa No meu casamento Será? Que a minha pergunta é Se esse diabo Dessa pandemia Não acordou a gente O que vai? Um nódulo no seu seio Você chegar do trabalho um dia E as malas do seu marido lá de fora Para poder ir embora Eu fico doido Que a molecada me chama e fala Sim, desde que a pandemia começou Eu esfriei Falei, eu vou vontade de te plantar a mão na cara Como assim? O ser humano Até o natural Nós estamos deixando de ser Porque o natural do mundo sempre foi A coisa aperta A gente corre para Deus Sim ou não? Hoje nem com a coisa apertando Nós estamos voltando para Jesus de jeito nenhum Não, eu fiquei mais frio Como você ficou mais frio? Se você está vendo Que os sinais da volta de Jesus Estão intensificados Não precisa de ouvir Carlos Duarte Márcio Valadão Lucinho Só ouvir o pastor William Bonner Zica mais uma vez no mundo As notícias é normal Deveria acordar a gente Não A gente fica mais lerto Mais pateta Mais com medo Ora menos Ai, eu não sei se eu vou na igreja Demeis pegar Covid Mas já foi para a academia de novo Já foi para o salão Beleza Já foi para a escola Já foi Para o pacotão Para o mineirão Vê o galão Isso aí Pagou caro Faz exame na porta Você é doido? Mas vai Tem uma porta aberta Diante de mim De você hoje E o pai está dizendo assim Sobe para cá Eu quero te trazer Para um outro nível Uma nova caminhada Daqui de cima Você vai ver melhor Daqui de cima Você vai entender Meu projeto Agora, olha que legal Ele viu uma porta no céu A voz que eu tinha ouvido No princípio A voz que eu tinha ouvido Comigo no princípio Como de trambeta Gente, sabe o que eu vou falar Para vocês aqui? Deus não está chamando E abrindo essa porta No céu hoje não Tem tempo que ele tem feito isso Tem anos que Jesus Tem chamado os filhos dele Para uma comunhão mais íntima João está dizendo A voz que eu ouvi lá atrás É a mesma voz Que hoje está repetindo Gente, Jesus não muda O discurso dele O discurso dele é assim Eu te quero mais perto de mim Cola em mim Que os seus problemas Cuido eu Por que você está lutando Para resolver a sua vida Sendo que você só entrega A sua vida para mim E deixa que eu cuido Dos seus problemas Não Jesus Eu estou cheio de problema Eu tenho que resolver isso Tenho que resolver aquilo Aí Jesus cruza os braços Fala, está ok Resolve aí Na hora que você der conta Do seu casamento Sua vida financeira Sua saúde Você me liga Tá Não, gente É difícil Mas você tem que passar O volante para ele Eu sou motorista Gente, há mais de 30 anos Que eu morei nos Estados Unidos Eu tirei carteira Com 16 anos Esse ano eu faço 50 Então, quando eu pego Um motorista mais novo Que eu vou nas igrejas pregar Ou mesmo meus próprios filhos Coloco dentro do carro É uma luta Para eu não ficar ensinando Quem é motorista Que faz isso igual eu? Você tem que calar a boca E ficar assim Ai, meu Deus Ai, olha aqui Por que ele não corta? Ai, gente Meu Deus Por que esse menino Tem lesão cerebral Vai Essa voz tem insistido Com a gente Desde o princípio Anos atrás Gente, aqui nessa igreja Aconteceu um avivamento Tão grande Que as nações Foram tocadas Eu sou de Lagoinha Da época Que chovia Ouro Dentro na hora do culto Até hoje Tem irmãos de Lagoinha Que me mostram A página da Bíblia Quando era aqui no tabernáculo Que o culto Não tinha o pastorado Não tinha feito nada não Chuvinha um pó E a página da Bíblia Ficava toda amarela E os irmãos de vez em quando Chegam para mim Aqui no fim do culto agora Fala aqui, pastor Olha aqui Da década de 90 Olha aqui o que acontecia Dente de ouro Não sei para que Jesus Dá dente de ouro para os outros Mas é ele que dá Ele é o dentista de Nazaré Mas acho que é para morder A orelha do capeta Sei lá Batismo com o Espírito Santo Meu Deus do céu O que Deus fez de Lagoinha Essa voz Tem insistido Com a gente Desde o princípio Eu posso falar de mim Porque eu sei a minha idade E eu sei o quanto tempo Jesus tem insistido comigo Lucinha por aqui Gente o discurso dele não muda Ele é o mesmo ontem Hoje para sempre E outra coisa Essa voz não é em remenor não É em lá maior A voz é como de Trombeta Olha como é que Jesus fala com a gente Lucinha Mas a gente não ouve Por que que não ouve? Ah Hoje tem cruzeiro e confiança Não Amanhã Que dia que nós vamos destruir Rive E a voz derrando Sobe para cá Vem para cá É a mesma voz Que está insistindo com a sua igreja Venha gente Gente Não Nós não vamos aguentar Por isso que os povos As pessoas estão pifando De ansiedade De depressão De tudo Porque viver essa vida Só nesse plano Tem que ter menos terra E mais céu Para a gente Até para quando a gente descer para a terra A gente prestar A gente acha que ficando aqui embaixo Nós vamos resolver tudo A gente não dá conta Nós precisamos de passar Num posto de gasolina Para abastecer Para depois continuar a viagem Jesus está falando Vem aqui ser abastecido E o que que essa voz diz? Sobe Para Cá Deus nos quer promover A um novo nível Mais alto e melhor Deus está querendo Te dar a perspectiva dele E a perspectiva dele É muito diferente Gente Eu posso ver essa mesinha aqui De baixo Eu posso agachar aqui E olhar E ficar vendo o fundo Da mesinha Posso ver essa mesinha daqui Posso olhar ela de cima Mas quando você sobe A última vez que eu fui a Israel Em 2019 Nós subimos o monte Sinai Você leva Quatro horas subindo E três horas descendo Você tem que subir de madrugada Porque é no meio do deserto Então é um calor Do satanás É cinquenta e poucos graus de dia Então as pessoas morrem Se tentar fazer isso de dia Então a gente sobe Três horas da manhã Chega lá em cima Com o sol nascendo Vê um pouquinho E desce melano Porque o sol bate te cozinhando Gente De cima do Sinai Você parece o rei do universo Você vê tudo Nós estamos tão aqui embaixo Tão aqui embaixo Que a gente começa a ver tudo Na perspectiva do não cristão A gente começa a copiar A fala deles É, tá difícil mesmo É, não vai dar certo mesmo É, essa crise não passa mesmo É, tô vendo só a hora Da gente morrer mesmo É, a minha empresa Vai acabar É, meu casamento Tá por um fio É, a gente começa A replicar o discurso De pessoas que estão No nível lá de baixo Deus quer que a gente suba Um dia nós vamos subir Em definitivo, gente Sim ou não? Mas agora Ele quer que antes Do definitivo A gente suba Todo dia um pouco Pra gente voltar melhor Pra nossa esposa Voltar melhor Pros nossos filhos Voltar melhor Pro nosso pastor De que que adianta, gente O nosso pastor querido A gente Ele quer ter orgulho Do rebanho Eu conheço o pastor Mas Ele não quer se promover Mas o que que ele quer? O bem das ovelhas De Lagoinha O bem dessa igreja Como que nós vamos viver bem? Se nós começarmos A sair um pouco E aí lá em cima E a subir nessa porta A avó está dizendo Sobe para cá Deixe um pouco As trivialidades Esquece um pouco Posso dar um conselho Pra você? Comece a terminar os dias Sem tendo cumprido A sua tarefa De lista toda Termina os dias Sem responder Todos os whatsapps Termina os dias Sem responder Todos os e-mails Termina os dias Sem ter ido A todos os lugares Eu me culpava muito Porque quando a minha mãe morreu Eu tinha 16 anos 14 anos Que eu vi Que eu não tinha mãe Para me cobrar De ler bíblia De estudar De nada Meu pai foi para os Estados Unidos Trabalhar Eu falei isso Até que meu pai Me deu um clique Assim Que eu falei Cara Eu vou ter que me cobrar Só que eu comecei A me cobrar Exageradamente O meu problema hoje É me mandar parar E aí o que que acontece? Você começa a querer Fazer tudo na força Do seu braço Não Meu diálogo Eu consigo Com meu braço Eu consigo Com a minha inteligência Eu consigo E Deus fala assim Meu filho O que você consegue Em um ano Se esforçando embaixo Se você subir para cá Na minha perspectiva A gente faz junto Em um minuto Vem para cá Vem para cá Aqui é relax Aqui é tranquilo Olha o que está escrito Gente Em Colossenses Capítulo 3 Portanto já que vocês Ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas Que são do Alto Onde Cristo está Sentado à direita De Deus Mantenha o pensamento Nas coisas do Alto E não nas coisas Terrenas Pois vocês Morreram E agora a sua vida Está escondida Com Cristo Em Deus O tempo verbal Todinha do passado Vocês morreram Vocês ressuscitaram Pense nas coisas Do alto Não fica só aqui Pensando nas coisas Terrenas Mulher Você pode cozinhar Uma carne Fazer um macarrão Com o coração Completamente lá no céu Eu tenho amigos meus Que trabalham de Uber O Uber deles Gente É um céu Porque o cara Põe louvor E ora E ora com o passageiro E aquilo ali Não é um Uber É uma porta aberta No céu Você pode fazer Uma porta aberta No céu Na sua empresa Onde for Não tem Porque a gente Ter esse conceito Eu tenho que ir No Monte do Palmares Afastar Achar um mato E enquanto esse mato Não pegar fogo Jesus não falou comigo Quem lembra da época Que o mato pegava fogo No Monte do Palmares Só crente velho Vai lembrar aqui agora Eu sou dessa época A gente ia orar No Monte do Palmares E os jovens oravam Isso há 200 anos atrás Enquanto não pegava fogo No matinho A gente não negoçava Deus não tinha coisado Olha Deus está dizendo para a gente Hoje só para cá Só para cá Fala comigo Só para cá Você está cansado Estafado Eu quero te dar descanso Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei Refrigério Para as vossas almas Porque o meu julgo É suave O meu fardo é leve Aonde tem isso gente? Quando a gente sobe Para a presença dele Quando a gente passa Um tempo com ele Aí agora Olha que interessante E eu lhe mostrarei O que deve acontecer Depois dessas A pessoa mais íntima Da minha vida É minha esposa Com ela eu converso tudo Nem tudo eu converso Com meu filho Nem tudo eu converso Com a minha filha Nem tudo eu converso Com meu pastor Com meu pai Agora se você aceita O convite Para subir E para viver Mais céu E menos terra Deus começa A te contar Os segredos E as coisas íntimas O que irá acontecer Você não vai ser pego De surpresa Por mais nada Jesus vai te preparar Inclusive para as coisas ruins Eu nunca vou me esquecer Um dia eu estava pregando Em uma igreja Em Marabá Eu acabei de pregar Um calor Que você jurava Que estava no inferno Um calor insuportável Eu na porta da igreja Abraçando os irmãos Chegou uma pessoa No meu ouvido E falou assim Assim diz o Senhor Você vai viver dias difíceis E eu tomei aquela palavra E eu fui buscar a Deus O Senhor confirmou E quando Deus fala Uma coisa dessa Não é porque Ele quer matar a gente Não é porque nada É porque Ele quer preparar Por que Ele contou para José Que vieria sete anos de fome É para José morrer de fome Não Para Ele ir lá E preparar o Egito Porque Ele teria antes Sete anos de Abundância A plaga A plaga A plaga Obrigado.